Ô Maísa, como é que funcionou a tua primeira vez que colocou o telefone que te chamou? Foi. Foi. E depois que você fez com ele, te abriu alguma porta, começou a vir uma chamada, o que mudou de lá pra cá? Sim. Eu tive muita oferta, mas ofertas ruins que não são boas pra mim, né? Eu te falei, né? Que eu tive muita oferta de pornô, de pornô pequeno, pornô grande. E eu não aceitei algumas coisas e eu também não faço sem camisinha. Então isso é um problema pra mim. Eu fiz exames com low-up, fiz exames com o negro top, mas mesmo com exames a gente não transou sem camisinha. Então isso é uma coisa que as produtoras não querem muito. E uma das coisas que eu também fui barrada foi a minha marca de cesárea. Eu vou mostrar. Eu tenho uma marca de... Eu quase morri no meio da pandemia e tal. Eu só vou mostrar aqui, não. Aqui, ó. Eu tenho uma marca de apensin. Eu fiz uma face. É, estourou. Fiz cinco dias não tem nada. E o pessoal tá achando que isso aqui é uma cesárea. Tipo, gente, como é que eu tenho que fazer uma cesárea se você nem me vira de barriga? E assim, aí teve uma produtora de um árabe, né? De um árabe. Uma produtora árabiana. É. E ele falou pra mim assim, ele viu uns vídeos meus de apresentação e tal. Me chamou pra gravar com ele. O cachezinho até era bom. Foi eu que indiquei, na real. É, daí ele disse assim, mas o que é isso na tua barriga? Eu falei, é uma cicatriz. Eu tenho também embaixo do seio, porque eu tenho silicone. Ele, ah, pois é, mas vai ficar feio pras cenas, né? E aí, tipo assim, a produtora não quis gravar comigo por causa dessa marca. E vários seguidores vêm me perguntar o que é isso. Ah, teve filhos, teve cesárea. Não é, gente. Cesárea é bem embaixo, pra quem conhece. A cesárea é bem mais embaixo. Esse aqui é lateral, né? Porque estourou a pêndice. Eu tive que ir pro hospital Express. Mas é isso, é esse o recado. Esclarecido, né? Não é cesárea, eu não sou mãe ainda. E aí, gente.